Tchau Esse vídeo já vou cantar Então é onde o meu lembraninho está Ah, bote por foto eu vou te matar Tranquilão, na minha frente desaba Primeira vez que eu vejo boneque sauteada O boneque sauteada Tá tranquilo sua cabeça, semelhante a caixa d'água Um bagulho é diferente, nosso jeito homem Pelo jeito que tu panta, tu embude o ócio hoje Tranquilão eu chego, na rima do seu palote é o troll Só que agora a porrada foi Jogo racionais, melhor que chão que não Chego adiantado pra te amar no brau Ah, não adianta, você tem falta de mim Ele só tem falta da janta O bagulho é diferente, é bem elegante E o que? Você tem falta é de um restaurante Você quer gastar, só que eu já dei primeiro Venho pra rimar com a putina de fazangueiro Tranquilão, olha o teu nariz Mas se não parece o boneco do coleta feliz Ah, o gabi entrou um gaveto Você parece até a pareia lá que engoliu um gf O bagulho é diferente, sem que a brisa Tentinha igual a dois coles, tá pra na moto Manobrar e fazer bali Que isso Vai pra cá, Eldin Segunda batalha da noite, certo? Yang, Eldin Barulho pra quem nesse primeiro round Preferiu a Rio que o estádio do Yang Barulho do seu Eldin Pra confirmar do seu Eldin Yang 1 a 0 Eldin, certo? Não, Eldin terminou, Eldin começa Aí, energia, energia, pro bagulho 3 3 Aí, você é muito gordinho irmão Você é tão gordo, tem movimento de translação e rotação O bagulho é diferente, não se esqueça E não peca sua barriga sem colir os tempadinhos E aí vai estar os cria na improvisada Só que você é tão feio que no parco A tua mãe tava adiantada Esse que é o papo E maquiadora Quando ela olhou o bebê falou Caralho, joga fora Ah, experimenta Você é tão feio que no seu parco Já cara do devora ficar no papaceta O bagulho é diferente assim Cê não entendeu a referência Agora você não vai ganhar de mim Só que você é tão feio que no escuro Eu tenho medo no teu parco Não foi um médico, foi um papo que é vento Esse que é o papo, meu mano Você é tão feio que no teu parco Foi o Marcelo Rocha Ah, seu parco foi maravilhada Tem que te chamar até o Sr. Malafaia O bagulho é diferente, meu aliado Você é tão feio que no escuro é fortizado Só que você é tão feio que no escuro é fortizado Só que você é tão feio que no seu parco Parece que saiu da cela Foi o primeiro parco que foi à luz de vela Eu chamo na rima teu culão O seu fulgo não é aldinho O seu fulgo é apagão Apagou minha rei de brasa E você é tão feio que tranta rua De tranta dentro de casa O que tem é feio E feio é o seu rosto Quando o biscoito tá feio e feio Tranquilão, faz sua rima Você falou de biscoito Eu chego aqui no clima E eu chego aqui no clima Só que você é muito feio Sem mulher você é o traquinas Ah, eu sou o traquinas, né? Aí, eu sou o traquinas Que loucura pela tua barriga Você comeu tanto de loucura O bagulho é diferente, mano Vou tentar aplaudir Meu parceiro no freestyle Eu tô brincando Foda-se o fulgura No improvisado Acenderam o beck Só que o fósforo tá arriscado Esse aqui é o papo, meu mano Tranquilão Parcelado Sua feiura no cartão Aí, barulho pra batalha, família Que ela explica pelas coisas Vamos seguir aqui com 1 a 0 ao Jim, certo? Bastardos internacionais Todo mundo tá ciente Barulho pra quem nesse segundo round Preferiu a Renew freestyle do Yang? Barulho inicial Jim? Vocês tão afim de ver terceiro hoje, né? Tá incrível aí Barulho pro terceiro round Então é isso, um a um que terminou o começo, certo? Vem comigo geral Pra quem ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita rip! 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 Pra quem ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita RIP! RIP! Solta aí, mano Daquele jeito Vem geral com a mão Vem geral com a mão Vem geral com a mão Uou! 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 I have to do Ae, ae, trouxeram é o tio, mas eu preferi o dongue E essa calça que tu usa para trepar no açougue Não deu nem pra entender E é o que veio muito mais doido, só para gastar você Eu vim do açougue, meu parceiro você quis até me comparar com o dongo Sabe que eu mantenho a fé, você pode até cantar Mas você nunca se compara ao Pelé E daí, eu ganho que ela se apaixona Foda-se o Pelém, eu sou fã do Maradona Esse que é o papo, então você cresce Você é muito bom, só que você recebe, você é Messi Ah, meu parceiro, sabe que Aldinho no cristal é cristaleiro O bagulho é diferente, você é o maneto Pelo jeito o Maradona tá contigo e perco Mentira, você dança assim, faz o povo rir Lança aí Aldinho, um passinho do Haiti Não dá pra entender Eu não tô brincando, lança aí Aldinho no passinho da brincão Ciranda cirandinha, vamos todos cirandar Nem com meia volta eu consigo te rodear O bagulho é diferente, mano Você tá coadindo, se está desfimando, tô fechado Só que você é muito feio E eu só devojado, fui te vendo O que que eu quero ficar sonado, desbloqueado Esse que é o papo, eu tô te gastando Fica só nesse papo que eu tenho na rima só Fica só nesse papo